5 curiosidades sobre o elefante O elefante, com seu tamanho e silhueta inconfundíveis, é o maior e mais pesado animal que vive em terra no nosso planeta. Esse mamífero gigantesco se divide em três espécies com características particulares. Vamos ver algumas diferenças entre elas. O elefante africano da savana é a maior espécie de elefantes. Os machos podem atingir, em média, 3,2 metros de altura e podem pesar mais de 6 toneladas. Suas orelhas são as maiores e com linhas mais retas dentre os elefantes. As suas presas são mais encurvadas. O elefante da savana possui quatro dedos nas patas dianteiras e três nas traseiras. O elefante africano da floresta é a menor entre as três espécies. Os machos raramente ultrapassam os 2,5 metros de altura e pesam aproximadamente 2,7 toneladas. Eles têm orelhas menores e mais arredondadas que os primos da savana. Suas presas são mais finas, menos encurvadas e têm uma cor mais amarelada. A espécie normalmente tem cinco dedos nas patas dianteiras e quatro nas traseiras, mas nem todos os dedos têm unhas. Nos elefantes asiáticos, os machos têm, em média, 2,75 metros de altura e peso médio de 4 toneladas. Enquanto os africanos têm a pele acinzentada, os asiáticos têm a pele marrom despigmentada e são cobertos por uma camada de pelos avermelhados. Suas orelhas são bem menores que das outras espécies. E apenas os machos têm presas, diferente dos parentes africanos, em que machos e fêmeas têm os grandes dentes. O elefante asiático tem cinco dedos nas patas dianteiras e quatro nas traseiras, assim como o elefante africano da floresta. Para sustentar toda a sua enorme massa corporal, um elefante adulto precisa consumir uma grande quantidade de alimentos e líquidos todo dia. Já imaginou quanta água bebe esse gigante? Para fazer esse cálculo, imagine o seguinte. Um elefante faz, em média, 50 litros de urina por dia. São uns 10 litros a cada vez que ele faz as suas necessidades. É o mesmo que 5 garrafas grandes de refrigerante. Parece que abriram uma torneira, né? Então, para reabastecer esse tanque gigantesco, o elefante tem que beber mais de 180 litros de água todo dia. Haja sede, hein? O elefante é um animal herbívoro, o que significa que sua dieta contém apenas alimentos de origem vegetal, como grama, folhas, raízes, cascas e frutas. Muitos então se perguntam, se só come plantas, como ele é tão gordo? Aí é que tá. O elefante não é gordo. Ele só parece meio rechunchudo. Na verdade, essa aparência robusta se deve ao animal ter uma enorme musculatura para aguentar todo o seu peso. Além de seus ossos avantajados e um grande volume interno para dar espaço para os seus órgãos. Para ficar bem alimentado, um elefante precisa ingerir cerca de 150 a 200 quilos de comida todo dia, numa dieta com mais ou menos 70 mil calorias diárias. Não é à toa que o elefante passa, em média, 16 horas por dia se alimentando. Será que o elefante vai muitas vezes por dia ao banheiro? Hum... É melhor nem entrar nessa história. Os elefantes têm o maior cérebro de todos os animais terrestres. O animal é muito inteligente. Um bom sinal disso é a sua habilidade de usar ferramentas para resolver problemas. Ou também, sua capacidade de se reconhecer quando vê seu reflexo no espelho. Alguns elefantes passaram por uma experiência. Desenharam um X com tinta em suas cabeças. Eles perceberam a presença da marca ao olhar no espelho. Enquanto olhavam o reflexo, tocavam suas próprias cabeças. Poucos animais são capazes de fazer isso. Só os humanos, os grandes primatas, os golfinhos e as pegas fazem o mesmo. Mas provavelmente a mais conhecida forma de inteligência do elefante é a sua super-memória, que pode ficar retida por muitos anos. É essa memória que ajuda os elefantes durante as estações secas do ano. Quando eles precisam migrar, às vezes, dezenas de quilômetros com suas manadas. Os elefantes são capazes de lembrar de locais com boas fontes de água nas rotas migratórias. Locais onde já estiveram no passado ao longo de suas vidas. As presas do elefante são, na verdade, dentes gigantes, muito parecidos com os dentes humanos. Assim como nossos dentes, as presas de elefante são feitas de um material chamado dentina. A principal diferença é que a dentina do elefante tem um padrão diamantado, o que a torna super-forte e dá muito mais brilho. Jovens elefantes têm um conjunto de dentes de leite, o que inclui também presas de bebê, que caem quando o filhote tem cerca de um ano e são substituídas por um conjunto de dentes permanentes. As presas de um elefante podem crescer até 1,80m e pesar 22,5kg cada. A tromba é uma combinação de nariz e lábio superior. Ela é bem flexível e muito forte, pois contém cerca de 150 mil músculos e pode pesar até 136kg. A tromba do elefante é uma ferramenta multi-uso. Através dela, o animal cheira, respira, bebe água, se limpa e refresca, emite sons e agarra diversos objetos. Além de diversas outras finalidades. O elefante pode usar a tromba para levantar coisas pesadas, com quase duas vezes o seu tamanho. Mas também pode usá-la para mexer em objetos delicados. A dobra na ponta da tromba tem precisão suficiente para pegar pequenas frutas ou folhas. Além disso, os elefantes também usam suas trombas para se relacionar com seus companheiros. Eles podem ajudar, cumprimentar, entrelaçar as trombas ou tocar o rosto de outros elefantes para demonstrar o seu carinho. Outro fato curioso é que os elefantes, quando entram em rios e lagos, são muito bons nadadores e podem ficar totalmente submersos na água. E adivinha o que eles fazem com sua tromba nessa hora? É isso aí! Se você pensou que eles usam a tromba como um snorkel fora d'água para respirar, você acertou! Pelo jeito, a natureza já fez o elefante com seu próprio equipamento de mergulho embutido. E essas foram as 5 curiosidades de hoje sobre o elefante. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima! Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado! Obrigado!